Fala galera, beleza? Me chamo Joel Silva, estou aqui para mais um vídeo. Galera, vamos aqui para a série de vlogs, né? Continuar aqui a série de vlogs. A gente está saindo exatamente... Hoje são 26 de julho, certo? A gente está saindo para 4 shows, uma mini turnê. Eu vou tentar colocar tudo nesse vídeo. Senão eu vou tentar pelo menos dividir em dois vídeos, certo? Galera, desde já eu fico feliz demais pela galera que está comentando, compartilhando os vídeos. Graças a Deus o canal vem crescendo aí. Graças a Deus e a vocês que estão sempre aqui consumindo conteúdo, estão compartilhando, comentando. E tudo isso faz com que a gente vá fazendo mais conteúdos aqui para o canal. Se você ainda é novo aqui no canal, cara, não se esquece de se inscrever aí, de deixar o teu like, fazer o teu comentário aí. O que você vai achar aí do vídeo, certo? E do canal também, certo? Eu sempre estou tentando mostrar aqui um pouco dos bastidores, né? De uma banda, de um evento, né? E assim, se vocês perceberem, a maioria dos vídeos, eles têm sempre algo diferente ali, né? Sempre eu tento começar de um diferente, terminar de um diferente, mostrar coisas que eu não mostrei em outros vídeos. Saca? Isso eu acredito que é de grande valia, até para você ter noção aí do que é o músico de estrada, do que é a tocando do povo urbano, né? Do nacional, né? Como a professora eu vou. Eu ainda vou fazer um vídeo falando um pouco aí sobre a entrada na banda. Estou devendo algumas informações aqui no canal, beleza? Mas em breve vou estar com tudo aí, né? Tiver um tempinho em casa, vou estar fazendo esses vídeos aí, falando um pouco dessa experiência aí para vocês, beleza? Então tamo junto, vamos nessa! Tiver um tempinho em casa, vou estar fazendo esse vídeo aí, né? Tiver um tempinho em casa, vou estar fazendo esse vídeo aí, né? E aí E aí E aí E aí e sem falar que eu tava com medo ele pegou um lugar do meu corpo olhou no caldo e voltou para Deus te culpade o homem tá batendo forte o play galera o play o cara não sabe marcar não mas chora engole o choro engole o choro choro durou é doido mas alegria vai 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 o galo 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 e aí galera saindo aqui do hotel chegamos agora o banco de três da faixa e aí e aí é uma zona aí o que vai ser igual aquela outra vez lá em estreito vai ter que atravessar vai trocar tocar em uma ilha aí a galera da banda aí o ônibus não se bora a hora tô com tia isso e aí o bora o meu pessoal na hoje é e aí e é só menino passando você tá aí ó e aí galera se liga desse pão de sol o show é ali ó o cantinho Música Pronto, rapaz aprende aqui Bona, que show galera Vai lá mongora Calma Cuidado Bora nós mais hora galera, mais um aqui no Rio de Janeiro com emoção hoje é aqui ó, pode ligar vai, vai, vai. Pula, 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 pula aqui ó amém, amém a bíblia fala de um homem chamado Jairo, qual o nome dele? não foi fraco, tem muita gente, fala quer a água assim de prata cara Música 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 Música